Olá pessoal! Oi pessoal! Oi pessoal! Oi pessoal! Oi! Estamos hoje em Gatinô visitando Nath e Bruno! Do canal Nath e Bruno! E vocês vão passar esse dia com a gente, que a gente está conhecendo um pouquinho aqui de Gatinô e Otau, que vamos atravessar o rio agora com os melhores guias possíveis para esse passeio. Bora, vem com a gente! Música Esse aqui é o Parque Jacques Cartier, é um parque aqui no Gatinô, já divisa com Otau, porque esse rio aqui faz a divisão entre as duas províncias. Música 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 Que bonitinho! Música Do outro lado do rio está o parlamento canadense, ali do ladinho o rio do canal e aquele hotel super famoso. Tem vídeo aqui no canal onde a gente já mostramos esse lugar no inverno. E daqui a pouquinho a gente vai atravessar essa ponte aqui para acessar a capital canadense, Otau. Música 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 E se você quiser, eu vou te dar uma flor Waiting around the bend Baby, let's just pretend I wanna stay like this forever I wanna stay right here with you I wanna stay right here with you As the rest will fall Until it all breaks down But I need it so I will stay around When you're all messed up It's a great dream To be understood It's a shame still waters run deep So let us walk right into the forest To the trees and the ice and sun It's something we can't outrun Aqui no cantinho, a catedral de Notre Dame de Ottawa Essa escultura super famosa Que é uma aranha Que fica na frente da galeria de arte do Canadá Isso aqui fica do ladinho da ponte Que a gente acabou de atravessar Olha, não tem nenhum carro na rua Parece que a cidade está reservada pra mim Estamos aqui agora em Awato A capital do Canadá Uma vez a gente passou aqui procurando estacionamento E a gente passou aqui tantas vezes Que numa hora eu olhei pra fora E vi escrito ao contrário Eu falei, ué, a gente trocou de cidade? A gente tava em Awato A gente tava em Awato Durante o dia, a noite, uns bares, restaurantes Atração pra tudo quanto é tipo de gente de idade Tá tendo um show ali de drag queen Música Esse aqui é o Bayard Market Que dá origem ao bar E tudo em volta aqui, ó Só lojas, restaurantes Pubs, bares, boates Super movimentado Música No dia seguinte Saímos pra dar uma volta Pelo bairro de Nath Bruno Em Gatimô E nos encantamos com a beleza Dessa cidadezinha Música 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 Lua precisava disso Ela se chacoalha Ainda bem que tem uma banheira, né No banheiro dos donos Só pra ela Nossa, você não foi pra Pig A gente vem visitar os amigos Eles fazem isso com a gente Mas a gente no mangue Mas a gente no mangue Música 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 A gente tá abro, a gente tá abro Olha a roubada Trouxe a gente pra atravessar o lago Na areia E ela perdeu o tênis dentro Olha a situação desse sapato, cara A parte boa é que ela atravessou primeiro Isso é um sinal de amizade Filma todo mundo Agora a gente tem a câmera em algum lugar E deixa filmando Agora a gente espera o Bruno ir Boa, né? Os anfitriões, né? É Eles que conhecem o lugar Eles que trouxeram a gente Pra esse super rolê aqui Aliás, sigam o canal de Nath e Bruno Para mais dicas de passeio Opa, não tá aqui, hein? Vamos burrar Pega, né, cachorro? E isso aí tem que chamar no canto Não, espera, amor Fica aí esse negócio Eu vou fazendo o arroz lá, tá? Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O Lucas brincou bastante com a lua lá no rio E agora a gente tá voltando pra casa Mas foi super divertido Tô cansado, vou descansar um pouco Comer e vou nadar Ah, verdade Mais aventuras ainda no dia de hoje Sim Bora continuar Bora Tchau E pra finalizar a nossa viagem Na nossa última manhã em Gatineau Fomos visitar o Mackenzie King State Um parque lindíssimo Repleto de verde Cheio de esculturas maravilhosas We got time on our side We're in a state of home I need you on my fire I want you to know That every time you're away I long for you So much I can find my way We got everything here At least to stay alive And the time that we shared Makes it horrifying Got this place on Do you feel that we got something strong I'm so excited And I saw you Walking the line And the truth may come And the truth may come And the truth may stay 15 days That we you I feel like You'll be the last one I wanna think about Deixamos aqui um agradecimento muito especial para Nath e Bruno Por terem nos recebido em sua casa E por nos mostrarem lugares tão incríveis em Gatineau e Ottawa Se vocês ainda não conhecem o canal de Nath e Bruno Passa na descrição desse vídeo e confere o link Aproveite e se inscreva que tem muita imagem bonita de Gatineau E do Canadá por lá Espero que tenham gostado desse vídeo tanto quanto o nosso Um abraço para vocês Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho